Boa noite galera, estamos aqui da Team Comics, primeiro episódio do nosso podcast E aqui estão os nossos ADMs K1 Fala a cabeça, K1 e Capitã Marvel é melhor que Esquadrão Suicidas Está aqui também nossa ADM Joana Lima E aí galera Está aqui também nossa ADM Blue E aí? Aqui também está nosso querido amigo Felipe Boa noite Caralho Felipe é um Lorde, como vocês podem perceber E também um grande amigo meu, Matheus, seguidor da página E aí pessoal, boa noite E nosso querido amigo Richard, também é seguidor da página Boa noite, boa tarde, bom dia Depende de quanto você vai escutar Depende do universo Também depende do universo Depende de outras questões que não venham à casa no momento Bora Boa noite Capitã Marvel O que vocês acharam? Por ordem ou alguém começa Alguém puxou ação? Pode sentar Expectativa de quem não viu o filme e só viu os trailers Pronto, vai, boa Espera, alguém aqui não viu o filme? Eu não vi Ah, então já começa com vocês que não virem Porque o resto Não, eu não vi, mas eu Mesmo isso, porque Testigo no caso baixou Porque já recebi várias notícias de que Não está no ponto Foi mal Eu fiquei difícil Eu ia argumentar com isso Não estão, mano Eu não tenho medo de ter filmado o filme Porque eu já sabia que não ia ser uma obra de age Não ia ser uma coisa que ia revolucionar nada Ia ser só Continuar o padrão O filme não é ruim, cara Porque todo mundo está no lugar O filme é bom Ele não chega a ser épico E o filme não chega a ser horrível É isso, é bom Eu acho assim, cara É um filme normal Mediano Prato Eita Se eu fosse comparar com Mulher Maravilha E Capitã Marvel Qual seria o melhor? Mulher Maravilha disparando Eu julgo Mulher Maravilha É porque se você comparar os dois como história de origem Mulher Maravilha tem muito mais algo acrescentado Que Capitã Marvel que foi introduzida Pra dar um outro desfecho Embora É que Capitã Marvel foi um filme inserido no momento errado Digamos assim Concordo plenamente Eu acho que foi apressado pra poder fazer a continuação da história Pra ele entrar realmente na história aí do Do filme, né? Dos Vingadores, o final aí Por isso que apressaram Colocaram aí É meio, digamos Que foi preguiçoso E medrosa Por parte da Marvel Porque demoraram 10 anos Pra fazer um filme de uma super heroína E era o que o pessoal mais pedia Aí teve que sair Mulher Maravilha Pra eles tomarem uma atitude E usar um personagem absolutamente forte Pra derrotar o Thanos Então É basicamente isso Pelo menos eles não configuraram Pelo iPhone, né? Não botaram o rumo de slow motion Porque Mulher Maravilha Descentei slow motion Ah, mas aí você tá criticando o filme em si Ou tá criticando detalhes em específico? Porque se você fosse filme em Capitão Marvel Você vai reparar muito mais nisso E vai acabar dormindo Eu acho que o primeiro filme Marvel Heroína A raiva Foi muito grande Porque das mulheres Viram que Mulher Maravilha foi foda Queriam andar Marvel Aí a gente vê que Capitão foi foda Mas não Você assistindo o filme O seu coração não acelera Eu vou falar por mim Porque assisti o filme inteiro E meu coração acelerou Da forma que Acelerou Eu vendo a Mulher Maravilha Você disse que tipo Por exemplo Não te empolgou tanto Quanto foi a sua experiência Em Mulher Maravilha Exatamente Entendi Mulher Eu queria Igual Então É Acho que por esse recepção Mas também tem que ver Se tu curtir a história dela É tipo Eu ia assistir Lanterna Verde E ia assistir no Batman Eu preferi sempre A história do Batman Porque O Batman já É uma história O Lanterna Verde não Eu acho que isso é muito relativo Quando você não conhece uma história Você vai Julgar mais Observar mais Enquanto você já Admira um personagem Aquele personagem Sempre vai estar melhor Na minha opinião Depende Se você também não conhece Um personagem Como a maioria Não conhecia O Aquaman E o filme foi bom A pessoa vai acabar Emergindo na história E é capaz de gostar Do personagem Se Lanterna Verde Tivesse um filme bom Eu coloco o Aquaman No mesmo nível De Capitão Marvel Sabe Eu acho que o Aquaman Ele também é um filme Que não usa bastante Ele não usa tanto Ele tenta usar no visual Mas mesmo assim Tipo Ele não tem nada De uma história De grandiosa Entende Ah mano Nisso aí do Aquaman Eu quero muito discordar Porque eu achei Um filme maravilhoso Eu sou fã do Aquaman Há muito tempo Tipo Tem um monte de HQ Da Aquaman aqui Eu sempre achei ele incrível E o negócio ali Do Lanterna Verde Eu também quero discordar Porque eu acho O universo maravilhoso O filme foi horrível mesmo Mas o universo Do Lanterna É maravilhoso Mas o que ele quis dizer Do Lanterna Verde É que ele não conhece Então ele não se sente Como é que eu posso dizer assim É um filme do Batman Ele vai com puta hype Pra assistir o Batman O filme do Lanterna Verde Ele não Iria do mesmo jeito Entendeu? Isso mesmo Ei Foi isso que você disse Sim, é relativo Voltei Macho É tipo assim Cara Te explicar aquele negócio Fala Filipe Tu prefere assistir O Aquaman Do cinema Ou o Aquaman Dos Super Amigos Super Amigos Super Amigos Eu era muito mais trofa Esse noivo aí Cara É bombadão Fortão As meninas gostam Mas Eu sou raiz Eu prefiro a zoeira Aí Você lembra? Eu acho que você não deve lembrar Tem um episódio Dos Super Amigos Que é Mulher Maravilha E o Aquaman Estão presos Numa corda Aí o Aquaman Fala Eu vou ajudar Ele usa os poderes dele Pra chamar uns peixes Pra roer a corda Só que ele não consegue Aí o Mulher Maravilha Fica com a cara De sério Que você não conseguiu Você já viu Você já viu Esse comparativo Meio estranho Você tá comprando Um filme Com uma animação Então Você poderia pegar Qualquer outro exemplo De animação E comparar O que você mais gosta Eu acho Que ele fala De Aquaman Eles já viram A paródia De Porta dos Fundos Sobre Aquaman Que até Porta Que faz papel De Aquaman Não 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 cheguei É do Porta dos Fundos Agora o nome Eu esqueci Mas é É só jogar lá Aquaman Fala com o Porchat O que você acha No YouTube Não tem erro É que eu não vejo Muito Porta dos Fundos Eu acho meio sem graça Mas é Porta dos Fundos Pré ou pós Wenderson Nunes Tem aí Não Na verdade Tem uns dois anos Esse vídeo já Eles relançaram agora Por causa de Aquaman Uma pergunta Onde o Sininho Está no Porta dos Fundos Eu não vejo o YouTube Não Não Mas um pouco Parabéns Saiu do foco da conversa É verdade Foi É É porque também Começou falando uma coisa E terminou em outra Não É porque não fecharam o assunto Estavam fazendo um comparativo E aí começaram a... Alguém conhece o Marvel Ou só conheceu ele no filme? Conheço Eu já conhecia Eu conhecia É decepcionante a forma Que é trocada Eu acho É fantástico Alguém aqui já chegou a ver A morte dele? Não conheço Eu não sou Tipo Eu não leio muito Mas eu fico informado Dessas coisas Eu vejo vários vídeos Então Bem resumidinho A morte dele Meio que ele contraiu Uma doença Um câncer no pulmão E ele morreu Diferente de Tudo que é herói Que vocês conhecem Ele morreu Sozinho Ele morreu na cama dele Rodeado de amigos Tipo Homem-Aranha Doutor Estranho Estava todo mundo lá Mano Eu acho A morte dele Sim 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 É uma coisa linda Inclusive Você vê ele Pedindo do pessoal Passando o manto Lá pro filho dele Mano É fantástico Aquela morte Eu gosto muito Do personagem Vem cá Fala um negócio Que vocês que assistiram Vocês que assistiram Fala um negócio Eu quero logo Pra parte que interessa O gato Fala do gato Fala do gato Ah Fala do gato Fala aí Ah mano Não é um gato Não é um flerking Estabelecido Ah vamos Fica mais fácil Ele tirou o olho Como? Com o que? Ele sai aquele Estreio da boca dele mesmo Igual na HQ? Sai e sai Mas não Não foi esse que fez Ele perdeu o olho Ah não foi não Ele perdeu de uma forma Bem envergonhada Foi normalzinho Por isso Não é um patavo Credo Eu fiquei muito Indivinado Quando eu vi essa cena Porque eu não sei Se vocês sabem Mas no HQ O Nick Fury negro Ele perde Uma granada de luz Que o soldado invernal Joga nele É eu tava esperando Algo assim Porque tem Num filme ele fala Que a última vez Que ele confiou em alguém Ele perdeu o olho Então mano O HQ é fantástico Porque no HQ Ele tá no gato Ele jogou a granada O soldado invernal Mas ele confiou em quem? Na HQ Ele confiou no soldado invernal O soldado invernal Jogou a granada de luz no número dele Não No filme Ele confiou em quem no filme? No gato Acho que foi no gato Foi no gato É isso Ele tava lá brincando com o gato E o gato deu uma arranhada nele Básico Normal Arranhou só? Ah E aí como era um tipo de gato alienígena Deu uma... Acho que é naquela hora lá Que o gato abre a boca Que aparece no trailer E deve ter arrancado o olho dele Nessa hora Sai uns tentacos Ele só arranha mesmo Nossa Foi lindo Quando eu vi aquilo É Eu esperava mais É que o Astério tá A homenagem do Stan Lee Com a homenagem do Paul Walker Mano Eu acho que a do Paul Walker É bem mais trabalhada Porque tipo Ele aparece o filme inteiro O Stan Lee também É bem trabalhado Só que ele aparece Mais dois ou outro E a do Stan Lee Também nem é o último filme Ainda tem mais aparições dele O Stan Lee vai aparecer Pra sempre Deve ter só mais duas O Vingadores do Teu Mato E o Nome Aranha Não Ele vai aparecer pra sempre Em qualquer lugar Ele vai aparecer É Ainda mais que essa tecnologia Que a Marvel tá aí Se você bobear Se você bobear Eu não vou conseguir Eu vou terminar Ele em CGI Nos outros filmes também Você pode ficar despreocupado Aí dizem que ele é O deus da Marvel Que aparece em tudo Não Eu acho que não é ele não Ah mas eles poderiam adaptar Deixar o Stan Lee assim Teoria criada por mim Vão botar o rosto dele No Tribunal Vivo Quando aparecer Isso eu tinha pensado É porque o Tribunal Vivo Nem na HQ aparece O rosto dele Sempre fica tampado Vão botar a cara dele Nem que seja Pelo menos no cara Grisalho com o óculos Talvez Lá em Vingadores Na hora que tiver reconstruído Todo mundo aparecer novamente Ele aparece Eu tenho uma pergunta pra vocês Vocês sabem Por que o Stan Lee aparece Nos filmes assim Ele queria ser ator Ele não conseguiu Mano eu acho isso fantástico Ele realizou o sonho dele Ele queria ser ator Sim Exatamente Ele queria ser ator E não conseguiu Aí quando foram fazer filmes Os personagens dele O personagem que ele ajudou a criar Eles deixaram ele Fazer participações Então sempre que ele aparecia Em algum filme Ele tava realizando O sonho dele de ser ator Eu pensava que era Alguma coisa narrativa Pô velho Eu tô velho Ele já assistia O julgamento Na sessão da tarde Que aparece Demolidor Demolidor É o advogado de Hulk Matt Murdock Hulk é aquele Lou Ferrino Não, mas agora Vamos voltar de novo Na Capitão Mar Porque a gente tá Se desviando de novo Do assunto A referência que tem A justamente um filme Que o Stan Lee Ele atua Ele apareceu Ele apareceu No julgamento do Hulk Eu tenho certeza Não apareceu Sendo Stan Lee Ele apareceu lá No meio da galera Que tava no Cara, o Stan Lee Aparece no filme No julgamento Ele apareceu até No animação Do Homem-Aranha Que era lá Da década de 90 O Stan Lee apareceu Até no Jovem Titãs Eu ia comentar isso Tô te falando, mano Quando você for dormir É que o Stan Lee Tá na sua cama Você não sabe, parceiro Aí você perguntou Onde você tá Ele O Stan ali Entendeu? Pensei que ia usar Alguma piada Da série Todo mundo Deu, Cris Quando vocês estiverem No filme dos Vingadores Eu vou estar lá Eu pensei nisso mesmo Acho que eu tava brincando Voltando A Capitão Marvel Eu tava conversando Com o Matheus Antes da sessão Eu acho Que a Marvel Esbarrou no problema Que era inevitável Deixou o filme dela Pra ser o último E ela é uma personagem No cinema Faz overpowering E isso Porque não tinha Nenhuma altura dela Por isso que eu achei Que ficou tão fraco Não teve uma cena De luta decente No filme Basicamente o que ele tá dizendo É que a própria cena De que ela poderia lutar Com alguém Em combate corpo a corpo É no nível Punho de ferro De coreografia Cara, eu acho Que a coreografia Demolidora é mais legal Então Mas a coreografia No filme da Capitão Marvel Tá tipo nível Punho de ferro Horrível Isso que o cara É mestre das artes mais certas Parece que é só Um enquadramento de câmera Que parece que Ela deu um soco ali E o maluco Se joga pra trás Tipo isso E tipo Muita piada desnecessária Cara Eu não esqueço A cena no final Que era pra ser A cena de luta E ela fez uma piada Cara Qual é a piada? Aliás Não foi ela Que fez uma piada Tipo Acho que ele falou Que a cena é uma piada Por exemplo Mas é essa cena Que o É a cena do trailer Que ela tá destruindo as naves Aí tipo Tá um momento foda E do nada Dá um desfecho merda É exatamente É que o Rona É mais um bosta Poxa Eu O Robin Trash Enfim Eu não sei se eu Gostei tanto De Capitão Marga Mas Por que você deu Nota 7,5 então? Posso saber? Hã? Não cara 7,5 é uma nota boa Fica aí atrás É porque assim Cara Eu acho que tipo Tem tentativas De se fazer Um bom filme Tem tentativas Tem muitas novas A Marvel Experimentou Tipo Colocar flashbacks E flashbacks No meio da história Transformando ela Em história não linear Ele tenta fazer isso É Tipo Então Eles tentaram Sabe? Acho que o 7,5 foi Mais nesse caminho Eles tentaram Fazer algo novo Agora Eu achei que Enfim Nesse Fazer algo novo Ainda é um filme Marvel Sabe? Você tem uma história Início e meio e fim Você tem piadinhas No meio Outra coisa Que também Me deixou bem pra baixo Porque esse filme Foi o É, mas se sua nota Foi 7,5 O filme teria que ser bom No caso Não, mas é isso Ele é bom Mas ele nem passa disso E nem é pior que isso Então ele é um filme Mediano É de 6,5 Pra 7 É 7,5 é uma nota Considerável É, exatamente Se você Fosse Isso na tua crítica A Marvel Usou muito mais O filme Por causa Que ela já Construiu Uma identidade Aí o filme Também está fazendo Dinheiro por causa disso Se fosse o primeiro Filme da Marvel Por exemplo No lugar de Homem de Ferro Não teria feito Nem esse dinheiro Que fez nos Estados Unidos Que acho que é uns 300 milhões De bilheteria Por enquanto Quase A Marvel é muito inteligente Ela é espetacular De divulgação Ela consegue fazer Um filme mediano Um filme até abaixo Da média A gente consegue fazer Alguma adaptada Fazer sucesso também Eu pensei a mesma coisa Sinceramente Até hoje Eu não me conformo Com o pessoal Gosta de Thor Ragnarok Me desculpe Cara Eu gosto É bom Eu não entendo Como é que Homem de Ferro Eles conseguiu Faturar aquele tanto dinheiro Sendo um lixo É isso No espaço do hype Justamente Aí é que tá Ela sabia que o filme Ia ser ruim E upou o marketing Enganou Meio mundo de besta Eu também Sai lá puto Então mano Desculpa sair do tema Da Capitão Marvel Mas por que você não gostou Do filme do Thor É simples Porque o Thor Em cada filme dele Ele foi abordado De uma forma diferente E aí no terceiro filme Que era o assunto principal Que é o Ragnarok Foi tratado praticamente O filme inteiro Como comédia Deixou o Hulk idiota Aí o que salva É o Thor Quebrando tudo no final E se redimindo Mas porém o filme em si Ela nunca usa Ela nunca usa Enfim a HQ A história da HQ Ou eventos Enfim Como aquele fato Ela usa o título Mas ela conta Tipo A caralha Aquilo Eu sei Mas como a minha expectativa É verdade Porque nos outros filmes O Thor O Thor Estava mais como um Brutamont Sem cérebro Eu não estou falando Que eu odiei Eu estou falando Que eu não gostei Do tom do filme O personagem Ele foi muito bem explicado Na questão dos poderes dele Tanto que ele foi bem evoluído Para Vingadores Isso deixa o personagem Muito melhor Graça Onde no Thor Ragnarok Que tu está falando Olha só quem apareceu Quem? Mas não quer dizer Que eu vou venerar O Tyka Watiti Porque Ele deixou O filme Acoma Não é A gente está desfechando A gente está fazendo Desfecho Usando comparativo Ele que deixou O Thor Ele que deixou Ele que deixou O Thor Não era Uma fortaleza Thor levou O pau Vocês já viram Como o Tyka convenceu A Marvel A fazer um filme do Thor O que? Continuar o Thor? Não Dizem as más línguas Que ele Juntou cenas Dos dois filmes do Thor E colocou A imigrante song Do Led Zeppelin E falou É isso que eu quero fazer E aí Meio que confesse Eu lembro Ah, mas ele também Até eu Mandava fazer Não, mano Mas não O Thor leva choque O Deus do Thor Cho Eu acho meio Irrelevante Falar que Deixar o Thor Mais sorte Nesse filme Sendo que No primeiro Vingadores Ele já Demonstrava Um grande poder É, mas eu acho que sim O Thor demonstrava Um grande poder Mas ele só Apareceu esse grande poder A partir Enfim Do Ragnarok mesmo Quando ele Descobre mesmo É algo que os primeiros filmes Não explicaram Que ele nunca Precisou bem do martelo Sabe E Pro mim O terceiro ato De Thor Ragnarok Pra mim É o que salva Porque o começo do filme Não é Ele só despertou O poder dele Depois que destruíram O Mione Porque ele era muito Dependente do martelo Oh, peraí Toma água Pode puxar outro assunto aí Que senão a gente vai Continuar enrolando Mano, eu acho que a gente Devia encerrar o filme Da Capitã Marvel Pro próximo assunto, né? Que a gente vai falar De Vingadores Como a gente desfoca Nossa, esse é o Capitã Marvel Já é o de Guerra Infinita Próxima pauta A gente nem comentou O pós-crédito de Capitã Marvel Olha a polêmica Eu vou deixar essa polêmica Porque a gente vai falar agora A gente vai falar De Vingadores Ultimatos Massa E Você queria falar Do gato cuspindo Tesseract Mais beleza Cara Cara O que foi aquilo Daquela cena pós-créditos Cara Não faz sentido nenhum, mano Claro que faz, cara Mano, raciocina Não, raciocina comigo Raciocina comigo Não, pera, pera Pera, vai Pode falar agora Pera aí Conta primeiro o que aconteceu Que eu não sei Fala Eu vou tentar falar Se eu esquecer de alguma coisa Vocês me corrigem O bip da Capitã Marvel Estava lá Na nave dos Vingadores Que restaram E parou de dar sinal É O Capitão América Falou lá Que queria ver Quem tava do outro lado E num espaço De dois segundos A Capitã Marvel Apareceu atrás dele É cinema Em dois segundos Mano, não tem sentido nenhum Não, é cinema Ou você tá acompanhando Com Vikings Que no momento Alguém fica doente No outro episódio Já aparece deitado na cama E morre Não tem sentido, mano Eu sei que é filme De perder herói Você tem que desligar o cérebro Mas não dá, mano Parou de desligar Ela não fez um estudo Ela não fez um barulho Não teve uma chegada Ela brotou Não precisa Mano, é mulher Sorrateira Sorrateira, mas é questão De você ver o filme Com a cabeça desligada Aí você vai achar bom Também Não é nem ver o filme Com a cabeça desligada É de descrença E é o que? Se você for parar Pra pensar Os motivos Pode ser uma chamada Na hora Não vai nem acontecer isso Entendeu? Pode ser só uma chamada mesmo Pra todo mundo Que todo mundo desmonte Eles não enganaram a gente Botando Hulk E Hulk nem tava lá Só muito lhe ter feito Isso aí também Mas é totalmente diferente Não, mas O Hulk estava lá Mas não continua Não muda o fato De ter sido ridículo, mano Não, não foi ridículo não, Caimão É... É pra dar emoção A verdade é que A hora que ela apareceu O cinema foi uma loucura, porra Na moral, mano Eu acho, na minha opinião Se a Mulher Maravilha Tivesse aparecido Tinha dado mais raiva Primeiro que eu falto Esse peso Olha, o que a Mulher Maravilha Tá fazendo aqui? O bagulho tá louco Ninguém vai parar pra pensar nisso E bem Tá contratada da Disney Fez o Wi-Fi House E tal Mundo vídeo Tem que ser pensado Que o Barry Allen Cagou muito a menina do tempo Mano, é por isso que eu falo E repito Eu odeio o Barry Allen, mano É só isso Pode continuar Qual o Barry Allen? Como assim, qual? De qual sou eu? O da série? Falando sobre a segunda cena Pós-créditos Mas vamos lá Eu só achei ela muito estranha No pós-crédito Só porque o cabelo dela cresceu Ela tá mais velha, né, mano? Mano, e a segunda cena, cara Que o gato cospe o Serac, velho Ah, não, não, não Não vamos comentar ela aqui, não Na moral Que merda foi aquela, mano? Eu acho que tudo tem seu limite Eu acho que a Marvel passou dos seus limites já Porque, velho Então, primeiro Os últimos cinco filmes Vamos ver se ela te prepara lá Vamos ver se ela te prepara lá O gato comeu É isso É que o gato é tipo uma porta Dimensional Ele pode cuspir as coisas que ele engoliu É praticamente isso Só que o contexto não faz sentido Claro que faz, mano O gato é livre Ele pode comer o que ele quiser E cuspir o que ele quiser Não, Léo Você não tá entendendo O Serac não tinha que estar ali Agora você colocar isso No último pós-crédito Com as pessoas No cinema Precisando voltar para as suas casas E você me põe naquela coisa Como última cena Olha, eu vou te falar uma coisa Isso aí é fator pistola O pós-crédito do Homem-Aranha de volta lá É isso É engraçado, cara É tão engraçado É igual a do Deadpool Vocês ainda estão aqui Vamos lá pro pós-crédito Vamos pro pós-crédito Do Homem-Aranha de volta lá Acho que foi a primeira tentativa da Marvel De fazer um pós-crédito zoeira Eu lembro que na época Eu O Deadpool O Deadpool não foi o primeiro? Qual? O Deadpool Que ele fala Vocês ainda estão aqui Podem Boa Fox Espera aí Deixa eu ver se eu entendi O gato Ele cuspiu o Tesseract Pra quem? Porque ele é meio que Só cuspiu Ah, até é zoeira É zoeira É zoeira Mas é zoeira É uma zoeira É pra gente saber É pra gente saber que o gato O gato O gato Ele pode fazer o que ele vai entender Lá com a dimensão Que ele tem lá Tudo bem O meu ponto é O Tesseract não tinha que estar ali Não, porque O Caveira Vermelha Ele ficou lá Pogelou junto Como é que o Tesseract Exatamente Exatamente Durante o filme Eles ignoraram A linha do tempo E é isso Mas nem era o Tesseract Só pra gente pensar que é Ah, tá bom Não, mas Me lembre aí Não posso crer O segundo O Astério É um Tesseract Fake Ué, não tem uma Manopla fake? Legal pra explicar O Tesseract É, inclusive O Tesseract Era o Loki ali, né Claro O Tesseract Ele é o Cubo Cósmico O Cubo Cósmico Ele não é A Joia do Poder A Joia do Poder Tava dentro de um Cubo Cósmico Cubo Cósmico Tem vários Mas vocês acham que ele Que a Marvel explicou Que tem vários Cubo Cósmico O Cubo Cósmico No universo Marvel Só explicaram que tem um Mano, podem explicar isso depois Ah, claro Depois de 10 anos E aí teve o primeiro Capitão América em 2011 E depois o filme da Capitão Marvel Que o gato simplesmente Cospe o Tesseract Não faz sentido pra muita gente Que não manja de HQ É isso que a gente quer chegar aqui Então, mano Eu quero chegar nisso É que eles podem ter feito isso Então, você tá me dizendo Que o Então, mano Eu acho que a ideia Foi mostrar que Foi cuspir o Tesseract E as pessoas pensarem Mas, poxa O negócio não tá Capitão América Aí o pessoal Fica achando que tá errado E depois Tipo, isso é explicado Mais tarde Aí o pessoal fala Tipo, nossa Então era isso É, espero que a Marvel Faça isso É Afinal, já tá Meio furado demais O universo Mas, enfim Mano Mais furado Tem que se ver Ah, isso é impossível Eu concordo Um burro Um burro Tem uma dimensão dentro dele Ah, o Dom Patrol Como essa história aí A história Dom Patrol Quando você for ler Ou assistir O Patrô do Destino Você tem que pensar O seguinte Antes de fazer isso Nada vai fazer sentido A partir de agora Aí você começa a ler E eu E vou dizer mais, hein X-Men copiou eles, viu Cara Pera Deixa eu falar uma coisa Pra você É Patrô do Destino Foi lançado Me jura Seis anos antes De X-Men Copiou, viu Anos ou meses Tem uma diferença Mesmo Eu vou olhar aqui Que eu tô na frente Do meu PC Fazendo lá Rapaz Às vezes eles só Eles só se inspiraram Na ideia Ainda assim Meio que copiaram Foi em 18 anos Ele lançou o X-Men Em setembro Foi em março Ele lançou em setembro Uma coisa Mano, é porque O desfecho é o mesmo Mas aí estão fugindo Do foco de novo Bom, mas resumindo tudo É a mesma esquema Volta pro foco Não, é porque eu lembrei Da dimensão Entendeu? Vingadores Ultimato O que vocês esperam disso? Olha Eu espero Tanto no fluido que estaria Vingadores Ultimato Eu espero sinceramente Que o Loki volte Apesar de eu achar Que não vai Não, não O Loki morreu O Loki morreu Não, o Loki morreu Eu teria que aceitar isso Morreu Essa piada aqui não Vocês podem pensar Que também o cara É o Deus Atrapaça, né? Ele pode ter muito bem Fugido no desfecho Enterrado Ficou mais Já tá pro trefando Mano, a Marvel Queima a língua De muita gente, velho Então qualquer teoria Enquanto não rolar um filme Não, não, não Eu vou retirar o que eu digo Ele não tá pro trefando Ele não tem no espaço Não tem ar Ele está no bato do espaço Ele tá naquela Naquela aparência dele De gigante de gelo E ele ficou com a aparência Dele normal De asgardiana Vai ver ele Que isso faz só muito bem A morte dele Na moral, gente Ele morreu, gente Eu acho que isso aí Já é papo superado Ele só vai voltar Se eles voltarem mesmo No tempo, sabe? Aí sim Tá certo Eu concordo De qualquer forma Ele vai estar no filme Logo que morreu De três maneiras Três maneiras Morreu em Quebrou o pescoço Morreu na explosão E se não morreu na explosão Ele tá fazendo o que? No vácuo do espaço Cara, ele é um deus Ele não precisa de ar pra respirar Não precisa não Na HQ ele não precisa Ele não tem uma coisa Que ele pode fazer É figurar o ar Pelo menos na HQ ele não precisa O Thor sobreviveu? Por que o Loki não poderia? Sendo que ele tem O sangue tão legítimo Uma nave mercenária Pode ter pegado Loki está aqui Perdi o Thor Tá bom Ele é um deus Mas vamos lá, gente A minha dúvida Não... Antes de você falar Sua dúvida Deixa eu falar um pouquinho Também, mano Todo mundo falou eu não O quebra o pescoço Já era, moço Não, é Tem uma HQ maravilhosa Que chama Renascer dos Deuses Ela acontece depois Do Agnarok Nessa HQ é mostrado Que não tem como Você matar os deuses Mesmo se eles morrerem Eles vão reencarnar Em outros seres Em outras pessoas E voltar à vida Foi assim que Os Asgardianos Continuaram vivendo Depois do Agnarok Mas assim A questão é X-Men É Quarteto Fantástico Então, cara A Marvel falou Que vai ser introduzida X-Men Quarteto Fantástico Mas vai ser aquele esquema Eles vão continuar No inversinho deles Tipo a minha aranha Saca? Faz parte do mesmo universo Mas não vai toda hora Tá citando Mas é isso A Disney já bateu Contrato de mim Comprou a Fox Porque até hoje Tá ainda nesse Mas tu acha que vai ter condição De introduzir o pessoal Do Axi Man todo Nesse Dá, dá Nesse No Ultimátum Dá até pra chegar E falar assim Qualquer Vai falar Tem os Mutantes Acabou Falar que existe Ah, gente Eu acho que Eu acho que no Ultimátum Vai ter nenhum tipo De menção A Mutantes Então A melhor coisa Do roteiro vazado Que eu vi Que eu até mandei No grupo Foi que Uma suposta Cena pós-créditos O Doutor Estranho Estava passando mal Tipo Naquela pegada lá Que ele ficou vendo Foi explicado Nas HQ Isso foi explicado Após a ressurreição Ou antes da ressurreição Após, mano Tipo Do nada Os deuses estavam Do nada Após os deuses Apareceram Nos Estados Unidos Sem explicação de nada Aí o Thor Foi lá Mas isso não quer dizer Que a Marvel Vai fazer isso no cinema Não Não tem não É isso Então Vai acontecer O Renascer dos Deuses No cinema Porque todos Os Guardianos morreram Igual na HQ E o pessoal vai achar Será que todos Os Guardianos morreram Morreram Mas eu acho Que eles vão voltar Eu não acho Que vai ter um Tom Já vai voltar O Thor vai tirar O poder dele É o Gawak Que está Na fase 4 Eu só quero isso Eu não preciso De mais nada Para ser feliz Sobre esse pós-crédito Aí desse Desse roteiro vazado Eu acho Que é a informação Too much Para um pós-crédito Da Marvel Acho que a Marvel Não vai fazer nada Grande hoje Tudo bem Mas eles tem que dar um gancho Para o que vai acontecer Eles vão dar um gancho Eles vão dar um gancho Mas não vai ser nada grandioso Até que tem Pensa lá No Vingadores O primeiro O gancho Que eles deram Foram só Thanos Olhando e sorrindo Foi isso Esse é o pós-crédito Do Vingadores E o Chimichanga Então acho que o pós-crédito No Ultimato Que deve ter Que a Marvel tem Vai ser algo Que vai linkar Com o futuro Da fase 4 Mas não vai ser nada grandioso Sufista bateado Ah, eu acho Que dá para postar Que vai ter Embagão secreto Aí Ah, eu queria também Acho que vou escolher O surfista Nessa onda Aí Nossa Não Ah Eu não sei se vocês assistem A Agents of S.H.I.L.D. Mas A questão Dos cruis Está muito bem Muito bem assimilada Já Na série E o Penúltimo E último episódio Da série Foi Perfeitamente Sincronizado Com Guerra Infinita E a próxima temporada Da Então E a próxima temporada Vai se passar Um ano depois Dos acontecimentos De Guerra Infinita De Ultimato Desculpa Uma pergunta Como que é a história Dos Cree E dos Skrulls Dentro da S.H.I.L.D.? A história de quem? Eu vou te resumir Os Cree Na Agents of S.H.I.L.D. Eles são Ultra Modafokker Vilões Que se passam Por heróis Eles traficam Inumanos E Aliás É uma questão Que eu achei Que ficou deficiente No universo da Marvel Tanto em questão de série Quanto em questão de cinema Eles poderiam falar mais Sobre Inumanos Que você vai saber Falar melhor do que eu Dizem que é uma HQ fantástica Eu nunca li Cara Assim Eu acho fantástico O negócio dos Cree E dos Skrulls na HQ Que é basicamente Os Skrulls eram mocinhos E ficavam aí Ajudando o Cosmo E um dia eles foram Ajudar os Cree Os Cree Mataram os Cree Roubaram a tecnologia E eles meio que Vivem na sua própria Sociedade lá Isolada Tem histórias muito boas disso Se o Paulo que lê E quer escutar a gente Eu super recomendo Leio Mano A série é uma boa Podia lhe encaixa com o Thanos Sim mano Demais Porque o Thanos Ele meio que existe Por causa da Terra também Porque ó Eu vou tentar resumir O máximo da história Que eu consigo Os Celestiais Quando eles vieram pra Terra Eles pegaram alguns símios E evoluíram esses símios E deram duas espécies Os Deviantes E os Eternos Os Eternos São basicamente Deuses E os Deviantes Também são deuses Só que eles são mais brutos Mais animalescos E um nunca aparece com o outro Aí os Eternos Eles voltaram pra Terra Viram que os Deviantes Estavam fazendo muita burrada Dessegiram tudo E mataram os Deviantes Alguns deles pelo menos E os Eternos Continuaram aqui Os Celestiais foram embora Aí os Eternos E chegou uma hora Que eles se dividiram Em dois grupos E um desses grupos Acabou indo pra Titã Que é uma das luas De Saturno Se não me engano E lá Foi onde Thanos nasceu Ele nasceu em Titã Aí aconteceu aquilo Que vocês viram no filme Que o pessoal Do lado de Titã morreu Só o Thanos ficou vivo E depois ele quis sair Pra ir matando todo mundo Eu acho bem da hora Falar também Que o Thanos Ele é um Um Eterno Mas ele é um Eterno Que nasceu com a síndrome Do Deviante Que faz ele nascer deformado Muito poderoso E muito inteligente Os Eternos Já são basicamente Deus Bom, é isso Interessante Então É Você é o level 100 Pera, pera Eu só esqueci de falar De uma coisa Quando os grupos Se separaram O grupo que ficou em Titã Ele ainda envelhece E morre São basicamente São basicamente deuses Mas envelhecem e morrem Agora o grupo Que ficou na Terra Dos Eternos Eles acabaram sofrendo Uma alteração genética Por causa de um Titã Em específico E eles acabaram Se tornando imortais E muito mais poderosos Então qualquer Titã Que viva na Terra É mais poderoso Que o Thanos Mas o Thanos Ele ainda é muito forte É só isso Agora Tim, como é que está Minha cultura, parça Principalmente Eu leio o HQ Minha vida é ler o HQ Então é isso Olha, o Léo Está aqui em todo o podcast Quem sabe primeiro Os Eternos Ou Os Novos Deuses Eu sempre quis saber Pera, mas Os Novos Deuses É DC, mano Você quer mesmo DC, eu estou querendo saber É isso que eu estou te perguntando Os Novos Deuses Vieram primeiro Inclusive Eu acho mais da hora Os Novos Deuses Do que Os Eternos Porque assim Em todo o multiverso Só existe Um Novo Deus Tá ligado? Só existe Uma Nova Gênese E um Apocalipse Agora na Marvel Não, mano Os Eternos Existem em várias Realidades alternativas Tem um Eterno diferente Tem um Deviante diferente Sabe São Deuses E Não são Deuses Porque eles existem Em várias Realidades diferentes Enquanto na DC Não Tipo É um Dark Side Com o multiverso inteiro Entendi Aí eu acho O Universo Mais trabalhado Dos Novos Deuses Do que dos Eternos Faz sentido Uma bagunça menor Até porque Saiu o primeiro, né Então É uma Inclusive A DC vai lançar O filme dos Novos Deuses Eu tô expondo muito Era mais pra saber Disso mesmo Porque a DC Tinha anunciado Os Novos Deuses Só que não tinha Anunciado uma nota E a Marvel Em seguida Já Opa Vou anunciar Os Eternos Mano Mano Eu acho Os Novos Deuses É um negócio Fantástico Porque tipo assim Se você for pegar A base Do Universo DC Você pode colocar Como base Os Malthusianos Que são Lanterna Verde Você pode catar Os Novos Deuses E você cata O... Não, é só isso mesmo Não tem mais nada Pra catar Interessante Um dia que eu puder Estiver acontecendo Eu vou começar A comprar as HQs De ambas as editoras Pra conhecer melhor Cara, eu super recomendo Que você escolha um lado Porque se for comprar tudo É muito difícil Eu coleciono mais DC De Marvel Eu tenho duas HQs Desde infância Eu sempre curti mais As histórias da DC Então Da Marvel Provavelmente vai comprar Saga, por exemplo A DC Falando em DC Tem um prêmio Dos quadrinhos Que é como se fosse um Oscar Né E a DC Ela tem 200 desse A mais com a Marvel Nossa Mas a Marvel Também com a Adriana Pra premiação Tá tipo E animação também Ô, Léo Me explica Essa premiação Até esqueci o nome do prêmio É de quanto e quanto tempo É anual também? Não tem como ser anual Ou ela é Sei lá Por Mestral Ou semestral Não sei Se eu não me engano Ela é trimestral Muita coisa Eu acho interessante Porque se for Pra pensar A quantidade De premiações Que já teve Não tem como ser anual Eu acho Que é trimestral Porque a HQ É uma coisa Que sai sempre A todo momento É, faz sentido E eu acho Muito da hora Os prêmios Porque tem A melhor arte O melhor roteiro A melhor nova série E às vezes No ano inteiro É capaz de ganhar Uma editora só Por exemplo A DC A maioria das vezes Ganha Os prêmios Eu acho Que isso se deve A que a DC Ela é mais ligada Aos fãs Sabe Ela escuta mais Os fãs Ela meio que já sabe O que o fã quer A Marvel Ela não faz muito isso Até que pouco tempo atrás A Marvel lançou Aquele lance Que foi a totalmente Nova E diferente Marvel Significa que tudo Que você se conhecia Tá errado Tipo assim O Wolverine Não era mais Wolverine O negócio do Capitão América Lá também Foi em base nisso Totalmente nova E diferente Nada era igual Então tudo que você conhecia Tava errado Eles colocaram Muita diversidade Nessa época E as vendas caíram Aí sabe o que eles falaram A Marvel se pronunciou Falou que a culpa Das vendas da HQ ter caído É dos fãs Que me compraram Esse é o pessoal Que acha Que a Marvel é melhor Em tudo Rapaziada Justificativa Muito boa Essa deles Não Mas se você vai lá Pensar Faz sentido Se o pessoal Tivesse comprado Não tinha caído As vendas Mas se as histórias Fossem boas Também Você pode dar Esse tipo de resposta Para os seus fãs Não Mas o Marvel fez Todo mundo E o pessoal De qualidade A galera A história Não vem bacana Porque o pessoal Não vai comprar Nem Sabe o que eu acho Bem da hora da DC Para falar de Contraponto A DC Um tempo atrás Ela fez os novos 52 Mano Foi uma coisa Que a maioria Das pessoas Não gostou Porque isso Meio que tirou A essência dos personagens Sabe Eles tentaram inovar Só que não inovaram Da forma certa Aí O que eles fizeram Eles fizeram O renascimento Eles escutaram os fãs Eles trouxeram As essências Dos personagens De volta Desde o renascimento As vendas da DC Aumentaram bastante É claro que agora Ultimamente A DC e Marvel Estão bem Pau a pau Nas vendas de HQ Mas no começo Do renascimento A DC estava vendendo Estourado Enfim Falando em DC Shazam Fechou o assunto Do Vengadores Que eu caí duas vezes Então não Fechou Beleza Fechou Vamos para Shazam Ah Shazam 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 Primeira coisa Eu quero você saber Léo Em qual história Shazam vai ser Inspirada Na melhor É o que é dele Por favor Vai ser inspirado Na origem dele Nos Novos 22 Que na minha opinião É a melhor origem De todas Porque nos Novos 22 Espera Vou abordar Antes A origem dele Antes Nos Novos 22 Antes Nos Novos 22 A origem do Shazam Era assim Ele era um garoto Puro Um garoto Tipo De 10 anos Puro Sabe Anjinho Que foi no metrô Com um estranho E ganhou poderes É isso Não tem que se abordar Agora Na nova origem Dos Novos 52 Ele não é um garoto puro Porque isso não existe De uma criança Ser inocente Pura e perfeita E quando E o Mago O Shazam Não é o nome do herói É o nome do Mago Que dá os poderes Ele está procurando Alguém que seja puro Perfeito Para que ele possa Passar os poderes dele Para essa pessoa Poder lutar Contra o Adão Negro Porque o Adão Negro Meio que Destruiu o antigo Conselho da Eternidade Ele está Banido Não sei quantos anos Luz Não é? Algo assim? E está voltando para a Terra? Tanto que tem Não animação isso? Vamos lutar isso Desde o começo Né mano? Senão fica muito bagunçado Antes de ir no Shazam A gente tem que entender A Pedra da Eternidade A Pedra da Eternidade É tipo um dos lugares De onde a magia flui E foi feito um conselho Sobre isso E nesse conselho Existiam vários magos E cada mago Tinha o seu campeão Aí eles decidiram Dar o poder Para um mortal No caso O Adão Negro Para o Adão Negro E para o sobrinho dele Aí o Adão Negro Usou esse poder Para matar o sobrinho dele E ter poder só para ele Aí ele usou esse poder Para destruir os magos Do conselho Menos o Shazam Porque ele não conseguiu E para salvar O povo dele de Kandak Que estava sendo escravo Aí ele salvou o povo E matou o conselho Aí depois disso O mago Shazam Conseguiu banir O Adão Negro Desde então Ele tem procurado Um substituto Um substituto na Terra 5 Só que o cara Inclusive o Shazam Que eu tinha falado antes Aquele que é bonzinho O anjinho Ele é o Shazam Do Terra 5 Agora esse Shazam Que a gente está conhecendo Ele quando ele puxa o Billy Ele vai Ele fala assim Eu quero saber Se você é puro O que não é mano Que o moleque Tipo ele apronta Ele briga Ele faz arte Aí o Billy pergunta para ele O que você está procurando Ele fala Estou procurando alguém puro Alguém perfeito Aí o Billy olha para ele E fala Mano isso não existe No mundo que a gente vive Não tem ninguém perfeito Você pode no máximo Achar alguém que tenha Um bom espírito Um bom coração Aí o mago Shazam Se convence das palavras Dá o poder para o Billy E morre Ah ele morre na HQ Sim ele morre Na real ele não morre Mas vamos falar Eu pensei que ele não morre Porque tem uma história Que eles falam Que é muito boa Quando o Billy Batson Praticamente Ele trabalha numa rádio Algo assim Essa é a origem dele Antes dos 932 Ah sim Tanto que ele Meio que o mago Dá um desafio para ele Para ele se descobrir Como criança Praticamente fazendo várias tarefas Ele não consegue conciliar A vida dele de super herói Com essa dele mesmo Sabe Essa é uma HQ muito boa Mano O nome dela É Os 12 Trabalhos de Shazam É muito boa Na moral Eu cheguei a ver Corte da história no vídeo É por isso que eu sei um pouco Se as pessoas quiserem conhecer Sobre a história Eu recomendo que eles leiam A origem dos 932 Que eu acho maravilhosa É desenhada E Não, pera Era desenhada pelo Gary Frank O roteiro eu lembro É do Jeff Jones E desenhada pelo Gary Frank Mano, o Gary Frank Ele desenha demais E o Jeff Jones Ele foi o cara que escreveu Coisas como A Noite Mais Densa Guerra dos Anéis A Noite Mais Densa É sensacional, parça Todo mundo Jeff Jones escreveu A Noite Mais Densa Você quer achar Que ele não escreveu Bem em Shazam? Tá, tá Foco, foco Essa história Que vai ser abordada Eu achei até da hora Tá, isso eu não achei da hora Eu menti Que no filme Não vai ter o Adão Negro E na HQ O Adão Negro É muito base Eles basicamente Voltam o Adão Negro Pelo Doutor Silvana Eles falam Que vão fazer um filme solo Com o Adão Negro depois E depois Que é algo como Que o Doutor Silvana Liberta o Adão Negro Algo assim? Sim, exato Na HQ é isso que acontece Ele liberta o Adão Negro Mas no filme O Adão Negro Não vai aparecer Então Basicamente O Silvana pega os poderes pra ele Coisa que já aconteceu muito Nos quadrinhos Vira e mexe O Silvana pega os poderes pra ele Na real Se você Tá no universo DC E você nunca teve os poderes do Shazam Você nem é gente Todo mundo já cata os poderes do Shazam O Constantino O Constantino A Mulher Maravilha O Batman O Superman Até o Hércules Já teve os poderes do Shazam O Hércules não O He-Man Caramba Sim, o He-Man já teve os poderes do Shazam Era aquele negócio que eu falei Se você faz parte do universo DC E nunca teve os poderes do Shazam Você não é gente Por isso que eu prefiro O Léo Eu escutei isso aqui Por favor Um roteiro que o moleque me mandou Uma notícia na realidade De acordo com uma revista X Que eu não vou ler agora O escritor Adam Não sei falar também E pegou um rascunho do roteiro Inspirado na fase em que o Jeff Jones Trabalhou com o vilão do Shazam Vivido por Jones A Warner Bros. Como ator de 30 a 40 anos Pra ver o Carter Holt Deve ter um físico robusto De modo que possa convencer Uma briga com o D. O roteiro também traz Os Maga Átomo E a Sideral Clássicos membros A Sociedade da Justiça Ah, eu vi essa notícia Então, o historico procura Atores entre 20 e 30 anos Blá, 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 blá O Iska Sachet E é isso Eu disse que eu queria comentar com alguém Eles vão É meio que fazer o filme do Adão Negro Que eu não manjo muito Mas eu conheço brevemente o personagem Que ele é meio que É no Egito A história do Adão Negro Praticamente, não é? Então, mano Eu acho bem interessante isso Porque eu acho que vocês sabem, né? Que o Shazam Ele não foi criado pela DC Sim, sim Sim, é da Fawcett Comics É Fawcett, não é? Na Fawcett Não lembro se era Fawcett Comics, mano Porque é Fawcett City É o nome da cidade Que o Shazam Ele atua É na Fawcett City Mas eu não lembro se Esse era o nome da HQ É da editora, no caso Mas então O Adão Negro Na editora Ele já existia E não sei o que Aí quando compraram ele Pra DC Eles não conseguiram Colocar o Adão Negro Eles não sabiam onde encaixar Então eles colocaram O Adão Negro Como no passado Entendeu? Eu achei isso fantástico Foi uma solução Resolveram muito fácil Mas no filme Eu acho que vão contar A origem dele mesmo No Egito Conhecendo o Mago Shazam O Conselho da Eternidade Aí depois ele sendo banido Aí no filme do Shazam 2 Ele vai enfrentar o Shazam Tem que dar um plot Porque eles querem Alguém que faça O Gavião Negro E nisso Não vai inserir a história Dos Tanaganianos Que eles vão querer Fazer um filme solo Provavelmente da Mulher Gavião E ela tem toda uma história Com o Vendor Savage Lá que eu acho muito louco Puta, vai ser um puta gancho Vai ser sensacional Dos Gaviões Negros Porque tem os Tanaganianos E tem os humanos também Sim O Katar Hal É Tanaganariano A Shazam É um humano Mano Basicamente tem Dois Gaviões Negros E duas Moças de Gavião Dois reencarnam E os outros dois São policiais de Tanagar É um É um gosto difícil de explicar Porque tipo assim No começo São os que reencarnam Aí eles morrem Eles que fazem parte Da sociedade da justiça Aí depois vem os policiais Aí os policiais Voltam pra Tanagar Aí vem, mano É uma bagunça Mas a história é legal Se eles forem tratar isso No filme Eles vão misturar Os faraós E é isso Eu não acho que vai ter Tanto ênfase Nos Gaviões Negros No filme Eu acho que faz aquele negócio Vamos falar que o Que o Katar e a Que o Katar não Que o Carter E a Shaira São faraó Lá no Egito E é isso O pessoal não quer São easter egg É o Parker É isso E vamos colocar No Adão Negro Que é escravo Eu tinha uma Pergunta que eu tinha Guardado no podcast Mas eu não ia responder Porque Eu queria perguntar Para o filme do Shazam E agregar o universo A DC Mas é tipo Uma ponta Que pode trazer Uma trama gigantesca Tipo Vai puxar O Adão Negro Que vai puxar A DC tem potencial Você tem seu potencial Então mano Como ela vai administrar Vocês viram Mas a DC falou Que quer parar de apostar No universo compartilhado Eles vão fazer O multiverso Não Eles querem fazer O que nos falos Eu não sei Se eles vão querer Fazer o multiverso Sabe o que eu ia achar Fantástico É se eles Criassem No começo do universo Em vez de eles Começarem a fazer No universo compartilhado Eles criassem Vários filmes Tipo Um filme de cada personagem Sem ter ligação Com o outro Aí depois Eles fizessem um filme É porque eu achei Isso que eles vão fazer O filme dos novos deuses Aí eles vão estabelecer Um ponto Praticamente E mesmo o pessoal Já sabendo a história Do filme solo E desse selo a parte Que é o filme de vilão Se fosse feito Que nem foi Nas HQs Foi um negócio Que eu achei fantástico Tipo assim No começo O Batman Minha Maravilha Minha Justiça Cada um dos heróis Fazia parte De uma terra diferente Aí depois que a crise Aconteceu Todas as terras se juntaram Numa só Aí criou uma nova Clonologia Saca Eu acho que isso ia ser Fantástico nos filmes Porque pensa comigo Você ia ter atores Fazendo os personagens Por um tempo Aí depois que os atores Dessem os personagens Os contratos Vencessem Você fazia a crise Nas infinitas terras Aí os atores Iam morrer Logicamente Por causa da crise E depois da crise Você estabelecia Um novo universo Com novos atores E depois da crise Igual nos quadrinhos Os heróis Eles iam morrendo E eles iam passando manto Dá pra fazer isso Nos filmes também Tipo quando o Raul Jordan morreu Ficou do mal O Kyle virou lanterna Quando o Batman Quebrou a coluna O Azrael Virou Batman Quando o Superman morreu Teve quatro caras Sem o Superman Sabe Quando a Mulher Maravilha Tive o filme A Mulher Maravilha A Dona Troi Foi a Mulher Maravilha Quando o Barry morreu Na crise O homem Virou Flash Eu acho que ia ser Fantástico isso nos cinemas É massa É massa Agora tem aquela questão Contratual Então Por isso mesmo Que eu falei Os contratos mesmo Porque pensa Antes da crise Tem os atores Acontece a crise Novos atores Aí quando os contratos Dos atores forem vencendo Você vai passando manto Quando o contrato Do ator Faz o Olly O Barry morrer Você passa o manto Pro Olly Quando a Mulher Maravilha Vence o contrato Você passa o manto Pro Dona Troi Ô Léo Léo Escuta aqui rapidão Eu entrei aqui na página De ele leve Só pra ver Aquela aba Um pané de perguntas E isso aqui é pra você Se você vai fazer Reviews das HQs Desse mês Mano Eu tô com todas elas Em casa Eu acho que eu mandei Pra você Não sei se você viu Eu mandei lá No grupo do WhatsApp Que chegou as minutais Da Panini Esse mês Na minha casa E eu terminei De ler elas hoje Aí eu já faço Review E esse mês Tem o TV Comics Tem Batman Tem Superman Action Comics Não tem esse mês Porque finalizou No mês passado Esse mês Tem a última edição Da Helequina Esse mês Vai ter Liga da Justiça Sem Justiça Vol. 2 Que tá maravilhoso O Damon Waller E vai ter Outras Vai ter coisas novas Esse mês também Que vai ter Batman e Minha Maravilha Vai ter Batman e Minha Sinal Eu vou comentar tudo isso Vou postar lá Na página Eu acho que a gente Podia fazer isso Pro YouTube Eu também acho Mano Eu inclusive Preciso comprar um tripé Porque eu vou gravar Do meu celular mesmo Não tem problema O Matheus tá aí Pra ele É o que eu puder ajudar O Matheus A gente grava E manda o Matheus O que ele disse Olha lá E não vou me sobrecarregar Também tem o meu canal Já é muita coisa Que eu tô Tô ajudando E tô recebendo ajuda Então O que eu puder ajudar Eu tô aí Antes que eu esqueça O Matheus Eu acho que você é legal Se a gente quiser As HQs do mês Fazer um compiladão Antes de chegar no Brasil Eu tô lendo muito HQs Tipo Que me chamam a atenção Eu leio antes de chegar no Brasil Porque eu tenho medo Da Panine não lançar Igual foi Com o Visouro Verde Não Visouro Azul Do Renascimento Eu sou muito fã Do Visouro Azul E tipo Não lançou no Brasil E eu tive que ir online Aí eu passo isso Tem um jeito novo De Em vez de Sei lá Você É o que eu vou fazer Em série Por exemplo Que eu vou falar Sobre séries Lá no canal Eu vou falar Com meus amigos E tal Que é tipo Esperar a Game of Thrones Acabar e dar um resumão Da temporada Em vez de ficar Mandando vídeo Toda semana Que dá todo Um trabalho E tal E as vezes É sempre spoiler Pra alguém Sabe A minha ideia Algumas nacionais E algumas nacionais Físico Eu só tenho Descer Mas Tem mais alguma coisa Que precisa falar De Shazam Mano Eu acho que é da hora As pessoas conhecerem Os poderes do Shazam Mano Acho muito da hora Porque as vezes As pessoas falam Ah Ele tem um pacote Super herói Que o pacote É voar Super forte É que nem todo mundo Também é como a gente Mas aconselho A se pesquisar No Youtube Tem um monte de vídeo Explicando Os poderes dele Eu Diferente do rapaz Eu indico vocês A lerem HQ Esquece o que eu fiz Não Mas é pro Grande público Não adianta A gente Falar uma coisa Tem pessoa As pessoas As vezes Elas tem preguiça De ler O negócio Que é desenhado Não Mas é mais no caso Das pessoas Ah Tem o novo filme Do Batman Ah Esse ainda é o ator Tem o novo filme Do Homem-Aranha Ah Esse é o novo ator É pra esse tipo de pessoa Sabe Então mano Os poderes do Shazam É um negócio Que eu acho fantástico Eu acho o Shazam Um personagem Incrível Que é pouco trabalhado Na DC Tem muitas poucas Alocadas nele Em todo esse tempo Que ele existe Mas então Os poderes do Shazam São O poder de Zeus A Força de Hércules O vigor de Atlas A coragem de Aquiles A sabedoria de Salomão E isso São coisas fantásticas Mano Porque ele tem a sabedoria De Salomão Ele tem A coragem De Espera Ele tem a coragem De Aquiles E isso são coisas Banais Eu quero focar Num negócio fantástico Que é o poder de Zeus Mano O poder de Zeus Não tem noção Quem é Zeus Zeus baixa de frente Do Darkseid O Zeus Concede ao Shazam O poder dos raios Lógico E os poderes De Fazer encantamentos O Shazam O Shazam Tem muito mais poderes Do que esses Graças aos poderes de Zeus Porque os poderes de Zeus Deixam ele fazer Encantamentos mágicos Como sei lá Dar vida pra um carro Criar um portal Pra outra dimensão Disparar fogo Obviamente isso é tão nerfado Quanto o Flash Nas representações Exato mano Porque mesmo nas HQs Você dificilmente Vê o Shazam Fazendo algum encantamento mágico E ele é o campeão Da magia Entendeu Tudo que é mágico É pra ele poder fazer Entendeu Porque ele é o campeão Da magia Eu acho uma coisa Bem da hora também Porque o cara Tem o vigor De Atlas E a força de Hércules Ele bate de frente Que o Superman E a velocidade de Mercúrio Não querendo deixar aqui Mano Eu acho fantástico O lance dele bater de frente E ser mais forte Que o Superman O pessoal acha Que ele é mais forte Que o Superman Porque ele tem poderes mágicos Mas não é assim que funciona O Superman tem vulnerabilidade A magia? Tem Mas isso não significa Que você vai chegar no Superman E vai falar Abra cadabra E ele vai ter um ataque cardíaco Significa que ele é vulnerável A magia É por exemplo Ou você é vulnerável A mala Tipo Se ele entrar Se o Superman Entra num incêndio Ele não vai acontecer nada Se ele entrar num incêndio De fogo mágico Ele pega fogo É isso Essa é a vulnerabilidade A magia Não quer dizer que ele é fraco Ou um artefato mágico Por exemplo O tridente Do Aquaman Que fere o Superman Exato Não é que o Superman Fica fraco Perto do tridente Ele só vai ser Furado pelo tridente E a mesma coisa Acontece com o Shazam Não é porque o Shazam Tem poderes De superforça Mágicos Que o Superman Vai ficar fraco O poder mágico Do Shazam De dar superforça Pra ele Não tira nenhum Atributo do Superman O Superman Não consegue bater de frente Com o Shazam Porque o Shazam É mais forte O Shazam Tem a força E o vigor De Atlas E Hércules Sabe Atlas Segura o céu Mano Segura o céu Nas costas Eu acho super Eu acho Super aceitável Um cara Que tem A força E o vigor De Atlas E de Hércules Batendo o Superman Agora Consequentemente O alter ego dele O Adão Negro Ele é tão poderoso Quanto Ou Como é que é isso? Então mano O Adão Negro Ele tem basicamente Os mesmos poderes A única diferença É que vem de deuses Diferentes Vem de deuses do Egito Ele tem duas personalidades Também Mostra que quando ele morre Acho que algo libera nele Ele vira meio que um anti-herói Algo assim Então mano Tem uma coisa que eu acho Legal no universo do Shazam Que é o seguinte Antes Da crise Nas bonitas terras O Shazam Ele tinha duas personalidades Quando ele era o Billy Ele era o Billy Quando ele se transformava Ele gritava Shazam Ele virava o Capitão Marvel E era outra personalidade Era outra pessoa Entendeu? Então não tinha esse negócio De uma criança No corpo de um adulto Que é uma coisa que eu adoro No Shazam Agora não É diferente É uma personalidade só Quando ele grita Shazam Ele fica grande Com poder e tudo mais Mas ele continua com a mesma personalidade Ele é um adulto Dá pra assemelhar ele então Com o destino Que a pessoa que tiver poder e tal Veio Nabu e praticamente incorpora a pessoa É praticamente isso Na HQ antiga do Shazam Exato Agora não Agora já é diferente Ele ganha os poderes Mas continua com a mesma cabeça E o mesmo vale pro Adão Negro Ele ganha os poderes E continua com a mesma cabeça Por isso que ele ficou do mal A gente tem que participar de um podcast junto Que a gente fala da nova tendência a DC Com o Young Justice Eu acho muito bom Justiça Jovem? Na realidade Tudo que é animação da DC É maravilhoso Se você for reassistir Viver da Justiça Por exemplo Você vai pegar várias referências Que você nunca imaginou que fosse colocar Uma coisa assim Que eu fiquei maravilhado Quando eu vi Eu sou muito fã do Etrigan Não sei se vocês conhecem É um demônio Eu conheço bastante da DC Eu tenho aqui na minha casa As primeiras HQs do Etrigan Que é o primeiro arco dele Que foi escrito e desenhado pelo Caramba, esqueci agora o nome Caraca, mano Como que eu me esqueci do nome do cara, velho? Muito conhecido? Sei lá, Frank Miller? Não, ele não é desconhecido Ele é muito conhecido, mano Não, foi muito conhecido Ele é o Kamand Ele foi o cara que fez o Kamand Que fez os Novos Deuses Caraca, eu não fui esquecer o nome dele, velho É Jack Kirby Lembrei Ah, tá Só isso, só Só isso Só, só, só isso Só criou Novos Deuses Criou o Kamand Criou o Etrigan Só Coisa da boca Dark Side Cara Bobagem Mas então, mano Voltando lá no negócio da Igreja da Justiça Eu tava lendo a HQ do Etrigan Aí eu fui assistir o desenho com meus irmãos, né Com meus irmãos pequenos E eu juro pra você Tem um vilão do Etrigan Que ele é um ator Esse vilão é super descartável Ele é tipo o fantasma da ópera Ele aparece Sabe aquele vilão que aparece uma vez E nunca mais aparece em lugar nenhum? Sei Aparece e morre Esse vilão ele aparece no desenho, mano No episódio que o Etrigan aparece Tá louco E tipo, eu fiquei, mano Sabe, é uma coisa que você não espera que aconteça Você só percebe se você for reassistir Ou no primeiro episódio do desenho Que o Superman dá o relógio lá Pro Batman Sabe, o relógio que ele aperta E chama o Superman Ele dá pro Batman esse relógio no primeiro episódio Mas tipo, aquele desenho É cheio de 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 easter eggs Inclusive easter eggs, né Mais dezoito, né Como sempre na Team Comics posta E às vezes a gente até esquece do episódio Depois ele me fala Caralho, o Shire era safado Também é maravilhoso Ele ficou do Cauã Porque ele não presta Eu? Agora ninguém sabe de nada Agora todo mundo inocente Sabe uma coisa? Eu esqueci o que eu ia falar Podem falar aí Eu ia puxar, mas eu esqueci Se for falar aqui de DC Eu falo até umas horas aí Do que eu conheço Acho que sobre o Shazam não tem mais o que falar, né, cara? É, expectativa lá em cima Vai ser inspirado na HQ de Novos 52 Que eu acho fantástico E é isso, mano O pessoal sabe agora os poderes do Shazam Da onde ele vem Criando a polêmica Eu acho que o Shazam vai ser melhor que o Capitão Marvel Você acha? Eu tenho certeza, mano Eu tenho certeza O verdadeiro Capitão Marvel O que a gente vai ver Não, esquece isso aí Agora é nada Essa parada Essa parada E tipo, eu tinha esquecido Total de Shazam Foco total aqui em Vigadores Ultimato Mas o Shazam vem antes E tipo, eu acho que vai ser uma parada bem, bem da hora Essa questão dele se tornar o Capitão Marvel Mas ainda assim Com essa mentalidade de criança Acho que tem uma parada boa pra se aproveitar Mano, isso é uma coisa que aparece Que aparece há muito tempo Igual no desenho do Negra do X Que eu falei agora O Shazam aparece no desenho E lá ele é uma criança No corpo de um adulto Eu acho fantástico, mano Porque ele, quando ele conhece o Superman no desenho Ele gagueja Ele... É o Vitor dele Mano, é fantástico Igual no final do episódio ainda Ele chama a atenção do Superman, mano É fantástico O Shazam é um herói incrível, mano É aquela mesma pegada dos jovens titãs, sabe É aquele herói Que é pra... Pra gente pessoal mais jovem Faz sentido Porque tipo, quando eu era criança Eu vi o Shazam Porque eu li HQ desde sempre, mano Na moral A mãe fala que eu nasci com esse gibi na mão Eu fiquei sabendo que o México te deu um tapa com uma HQ Eu fiquei sabendo que o México te deu um tapa com uma HQ A HQ que é o Batman dar aquele tapa no Robin, tá ligado? Eu não tava chorando porque eu tava lendo HQ Mas então, quando eu li HQ do Shazam quando eu era criança Eu... O Shazam era meu herói favorito Porque ele tinha o poder de ser adulto Então ele podia fazer o que ele quisesse Tipo, ele morava sozinho Porque ele alugava um apartamento E sempre que... Ah não, mano E sempre que alguém ia lá no apartamento Ele virava adulto e atendia a pessoa Ou tipo, quando ele ia se dupe de doce Ele virava adulto Ia na doceria Comprava doce em dupe Tem uma HQ que eu nunca vou esquecer, mano Que ele virou Shazam Pra comprar cerveja Inclusive, tá no trailer do negócio Ah, eu quero falar Deve ser uma clara referência Você sabe qual o HQ que é essa? Essa HQ, ela é dos novos 52 também É na HQ que eu recomendei pro pessoal ler É... O nome da HQ posto sobre isso Qual uma palavra mágica? O Shazam é isso, mano Ele é uma criança no corpo de um adulto Ah Quando você é criança, você não queria se dupe de doce Bebeu baraná até De referência? Os adultos não deixavam O Shazam é isso, mano Ele é uma criança que tem o poder de fazer o que quiser No Young Justice Mostra uma cena que ele tá trabalhando com o Flash E é tipo, o primeiro emprego dele Ele tá tipo, super feliz, tá ligado? Aí acontece uma treta lá E ele vira o Shazam e fala Ai, agora Já não gostava mais trabalhar Tipo, é uma parada assim, velho Tem no Young Justice Você lembra na primeira temporada Na segunda temporada, desculpa Do Justiça Jovem Que o Shazam ele fica nervoso Ele fica triste com o pessoal Porque eles não querem que ele vá pra festa junto com eles Ai ele vai embora com menos doce É muito legal, velho Inclusive, mano Se vocês quiserem ler As HQs atuais do Shazam Que a DC tá lançando Tá muito bom, mano Na moral Mas só comprando? Porque eu sou pobre Darksideclub.com, porra Vem no Brasil Seria online, parça A internet tá pra isso Essa HQ do Shazam Vai chegar no Brasil Mês que vem Pela Panini Vai ser barato, mano Vai custar aí 10 reais Lembrando que Panini Pra quem não entendeu É muito caro pra uma mensal Cadê o Jabá? Faz o Jabá aí Merchanzinho Merchanzinho Mano, a gente vai mesmo Faz o Jabá Eu acabei de reclamar do preço Não, assim, ó Na minha opinião A Panini tá fazendo uma coisa muito errada Porque antes as mensais Eram feitas em papel de qualidade Mas era aquele material Pra ser mais barato E agora eles colocaram o mesmo papel Da mensal Que você encontra nos encadernados Eles estão de luxo Eles estão querendo colocar Aquela capa da mensal Que era mole Ser igual aquelas capas mais duras Igual tinha na HQ do Batman All Star No Batman Cavaleiro Branco Isso acaba aumentando o preço da mensal Eu acho isso muito errado Porque a mensal É aquela HQ Que é pra atualizar a pessoa do universo E pra ser aquela material Que introduz o fã pro universo Lembrando crítica construtiva Crítica construtiva, mano Porque na minha opinião Do jeito que tava Porque no começo Era papel jornal Eu odiava papel jornal Porque o papel jornal É um culpo pra guardar É muito ruim Pra você guardar papel jornal É um culpo mesmo A galera limpa a bunda Com papel jornal Aí o pessoal Aí o pessoal já mudou Pra o jornal A Panini mudou O papel Pra uma coisa de mais qualidade Aí a mensal Custava sete reais No ano passado Aí agora A partir do mês que vem Todas as mensais Vão custar dez reais Doze reais Por 52 páginas Acontece que o que? Você não consegue Mais limpar o cu Isso aí Eu acho que acontece Eu espero que o Matheus Corte essa parte Eu tô sempre cair Você não consegue Mais acompanhar Tudo que você queria Você acaba comprando Uns HQ do que você Queria comprar Porque você fica Sem dinheiro É Faz sentido A HQ do Shazam Certeza que eu vou pegar Mas é isso aí A polêmica Da HQ do Shazam É a seguinte Ele não consegue Mais falar o próprio nome Eita Essa é E como é que ele vai Ele vai lidar Com os poderes dele Então É isso que a HQ Vai abordar Né mano Isso a pessoa Vai falar Qual é o seu nome Ah Shazam Ô porra Tá ligado A distração Na primeira edição Da HQ Ela se passa Depois da Guerra Darkside Depois da Guerra Darkside Aí O Shazam Ele vai Numa Num passeio da escola Com os irmãos dele E do nada Tem um assalto Aí ele vira Shazam Junto com os irmãos dele Aí os policiais perguntam Como que é seu nome Ele fala Mano Eu não tô conseguindo falar agora Tô tendo sérios problemas Pra falar meu nome Nossa Aí acaba Aqui Mostra o vilão Não sei o que Vai ter treta disso aí Pode anotar Vai ter treta Meu Deus É Pode bacana Eu vou Vou assistir Big Brother Ó mano Na moral Se mata Mano A gente tá falando De um puto assunto Construtivo O cara vem com Big Brother Não é do pessoal Mas acho que é por isso Que eu deixei ele montado Até agora Caralho Vamos falar de coisa boa Vamos fazer HQ Mas acho que a gente concluiu bem Concluiu a questão de Capitão Marvel Capitão Marvel concluiu o negócio O filme é legal Não Vão pela cabeça dos outros Não é porque uma pessoa não gostou Que você não ia gostar Obviamente Mas não é aquele filme épico Vamos com esse pensamento Isso é verdade Eu não acho que o filme é ruim Eu acho que o filme ficou devendo A gente merecia um pouquinho mais Exatamente Na minha opinião Principalmente A Mulher Maravilha é melhor isso Eles fizeram um filme muito bom Se a pessoa puder escolher Entre ver aquela cena Do filme da Mulher Maravilha Que ela está atravessando O campo minado E assistir o filme do Capitão Marvel inteiro Ela ver a cena da Mulher Maravilha Porque é mais curta, né? Caralho, tocou no ponto interessante, cara Pantera Negra é um filme de origem E é muito bom, cara É muito bom É claro que é muito bom Os caras são negros, mano Negro faz o que que é ruim? É isso, não Mas a Capitão Marvel é mulher Deveria ser tão bom quanto Se ela fosse negra Não é, né? Não, mas a questão não é ser negra A questão não é ser mulher A questão é a coisa ser bem feita, cara É isso Como eu vi em algum lugar Que a relação dela Com a Marvel E eu acabei não falando É que a Marvel A Marvel Ela não tem uma personagem Que seja esse símbolo do feminismo Que é a Mulher Maravilha na DC Eles não tem uma personagem assim A Marvel sempre aposta Em uma personagem diferente Já tentaram na Jean Grey Transformando ela na garota Marvel Eles já tentaram na Mulher Hulk Já tentaram na Carol Danvers Na Mulher Invisível Mas eles nunca acertam Uma personagem A DC acerta na Mulher Maravilha Desde a década de 40 Mas sabe uma coisa? A Marvel não precisa ter essa personagem Essa personagem símbolo, digamos assim Ela precisa ter Uma personagem pelo menos boa Eu acho que a Capitão Marvel Seria no cinema Essa personagem boa Que ainda não... É que hoje em dia Com o filme O pessoal acaba gostando mais E ignora totalmente Eu vejo a Capitão Marvel E a Viúva Negra Eu ainda acho a Viúva Negra Sabe? Mais impactante Mas também com a Marvel Tá acostumado com ela já Eu não tenho nem como Comparar, mas Enfim Mano, eu acho que aquele esquema A Marvel nunca se ligou muito Em ter esse negócio De representar A mulher Eles sempre tentam Mas nunca acertam a mão Por isso que eu falei agora Eles sempre mudam de personagem Na minha opinião Os únicos personagens Que eles acertaram Ali na diversidade Foi nos X-Men, mano E lá ficou Inclusive eu gosto bastante Da Tempestade Mano, não sei se você ficou sabendo Mas agora nos X-Men Tem até uma X-Men Que é transexual, velho Sim, sim Eu fiquei sabendo Essa variedade Murou uma polêmica E eu fiquei tipo E daí? É, tipo Qual o problema, tá ligado? Enfim Os contatos vão acabar Ou vai ter novos heróis Ou os mantos serão passados Eu creio que é mais fácil Eles inserirem novos Vingadores Mano, eu acho que ia ser legal Se eles fizessem os dois Passassem o manto E inserissem novos Vingadores É isso, acho que vai ser isso Acho que é o que vai acontecer Nas próximas fases Eles vão introduzir novos personagens Mas eu quero muito ver A evolução do Homem-Aranha Daqui pra frente Eu queria ver o Miles Morales Queria ver o Miles Morales Num live action Cinemão Mano Não sei se você sabe Mas o universo Marvel dos cinemas É inspirado no universo Ultimate dos HQs E no universo Ultimate dos HQs O Peter morreu E o Miles ficou no lugar dele Mas como ninguém morre Depois O Homem-Aranha é a versão Sim É claro que no HQ é um pouquinho diferente Mas é aquilo É Mas se você partiu do pressuposto Que o tio do Miles Morales Estava no filme do Homem-Aranha Não é nada É absurdo imaginar Que ele possa aparecer Não é nenhuma ponta solta Tá ligado Tá lá Tá lá Sabe uma coisa que a Mardo Bugou minha mente? Hã? 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 Teve uma saga Que chamou Guerras Secretas Mas vamos esquecê-la agora Antes das Guerras Secretas O Peter Da Terra 616 Que é a Terra regular da Marvel Ele conheceu o Miles Do universo Ultimate Aí depois que ele conheceu o Miles Ele voltou pro universo normal 616 E ele entrou no Facebook E escreveu o nome do Miles E achou Existia o Miles No universo 116 Aí depois Teve a saga Das Guerras Secretas E o universo Ultimate Um pessoal de lá Veio morar na Terra 616 E o Miles foi um desses Aí eu fiquei tipo Mano, mas e o Miles Que já tinha aqui Tá ligado? Esqueceram do moleque, mano Não, o cara Que vai louco É, o cara pode ter morrido O cara aí no Facebook, mano O cara foi lá no Facebook, velho Então aí que tá No Facebook Mostrou que o Miles Morava perto do Peter Quando o Miles Do universo Ultimate Veio do universo Ultimate Pra o universo normal Ele morou perto do Peter também Tipo, como que ele nunca Se cruzou com ele mesmo Como que ele foi na escola E tipo, mano Já estuda aqui Sabe? Esqueceram que o outro Miles existia Mas voltando ao filme Que o tio do Miles tava lá Sim Uma referência que eu achei Muito interessante O cara que fez o tio dele É o Donald Glover Se eu não me engano O nome do doutor Isso, o dono da minha vida Donald Glover é o Esse negro maravilhoso O Miles Morales Foi inspirado nele E eu achei isso Muito inteligente, cara Ter sido feito E ele foi contado Pra ser o Homem-Aranha No cinema O Donald Glover E foi contado As pessoas estavam Colocando o nome dele Como o Miles Caraca, sim Eu acredito muito Que ou eles vão introduzir O Miles Antes do Peter morrer Ou no universo Do cinema O Peter vai morrer E o Miles vai aparecer No lugar dele Mas como eu acho Que eles não vão matar O Peter, né Porque ele é queridinho Eu acho que vai ficar Os dois Homens-Aranha O Peter e o Miles No universo de Matogás Não, mas O negócio é o seguinte, gente Vamos lembrar que Quem tá com o Direito do Homem-Aranha É a Sony E aí vai ficar Mano, mas quem que a Disney Não compra, cara? Se a Disney quiser comprar Ela compra, velho Ah, cara Mas é que tá Ela não comprou ainda Então a gente não tem como Tá num acordo, né, velho? Por enquanto tem acordo Se o acordo for acabar A Disney vai lá e compra Mas é de Mas o acordo é de Três filmes, não? Acho que o último filme Vai ser o De Volta O Longe de Casa É o último filme do acordo É, porque já teve Agora você viu Agora o livro É muito sem graça Não, mandaram pra mim No grupo do TC, né No grupo aqui Do Teen Comics O moleque Falou assim Vazou os próximos títulos Do Homem-Aranha Aí tá lá Longe de Casa Espera, de Volta ao Lar Longe de Casa Perdi o busão O celular descarregou Chamei o Uber Cheguei em casa Agora eu vou dormir Faz sentido, né? Fivou Não, mas o contrato dele É pra uma trilogia E algumas aparições em Crossovers, digamos assim Seria o Guerra Civil Guerra Infinita Ultimato Enfim O ônibus O Homem-Aranha Então é um contrato Com mais de um filme Sim, é mais de um filme Mais de um filme Eu também digo assim Sei lá Um filme específico Ah, então Ah, o cara já tá bem na carreira Já incorporou o Homem-Aranha Na moral Sabe o que eu acho bem da hora De falar pro pessoal? Na moral Que o Homem-Aranha não é pobre Desde os anos 2000, mano O pessoal vem falando Que o Homem-Aranha é pobre Mas desde os anos 2000 Não é pobre mais O cara dava aula Em universidade, velho Particular Isso em 2006 Agora o cara é dono Da própria empresa Das indústrias Os parques Aí eu vejo no Facebook Esse cara Com o Homem-Aranha é pobre É porque o povo ainda tá acostumado Com aquele Homem-Aranha lá Do São Reino Que o carinha lá Tira foto Tem aquela motocinha Vende pizza Ah, olha só que legal, mano Eu ia postar isso no grupo Esqueci O Homem-Aranha revelou a identidade dele Pro J. Jameson Eu pensei que ele já tivesse feito isso Em algum momento De algum HQ Não Jameson tava muito triste Não sei o que Aí o Peter chegou Na moral Olha a minha cara Ele tirou a máscara F*** Foi exatamente isso que ele disse Tira foto disso Bom, sobre Vingadores e Ultimato Não há mais o que dizer Verdade, mano Eu só acho que se o Batman aparecesse no filme Ia ser perfeito Mas não vai acontecer Calma, pô Se o Batman aparecesse Seria um Ultimato Eu venho com o preparo Do nada, sabe Aquela cena do trailer Saca aquela cena do trailer Que os heróis estão olhando pra cima Se fosse o Batman Falando Do you bleed Caralho Seria Eu levantaria Abaixaria as calças E aplaudiria Pelado no cinema Isso é uma informação Descabível para o momento Mas tudo bem Não, cara É Tem noção Aí Alguém aqui conhece O personagem Batwing? Batwing? Tem personagem Não, eu já quero ver Mano O Batwing Ele é o filho do Lucius Fox Ele construiu uma armadura pra ele Aí ele falou Nossa, agora eu sou incrível Eu sou um herói agora Aí ele colocou um dele de Batwing Estranhamente Ele parece muito com o Kainan Estranhamente Estranhamente Qualquer dia pesquisem aí, mano Batwing Você não vê Você não vê igualzinho O Kainan, mano Não tem nem poder tirar E sobre Shazam? Faça um resumão ainda Resumão? Bom, o filme vai ser inspirado Na origem dos Novos Conte e Dois Originalmente Ela apareceu nas HQs Da Liga da Justiça Só que se você procurar em qualquer site Se você procurar o nome Shazam Com uma palavra mágica Você vai achar Mas se você quiser ler É só você ler Da Liga da Justiça dos Novos 52 Da edição 10 É a 20 No final da HQ Aparece um pedacinho do Shazam Tem que formar o arco inteiro E é isso que vai ser inspirado no filme A única diferença Que eu vi Do HQ pro filme É que lá no filme Não vai ter o Adão Negro Mas a história vai continuar a mesma Vai ter os Sete Pecados Capitais Vai ter os irmãos do Shazam Se transformando em Shazam E é isso, mano Os poderes do Shazam Vocês já sabem Que são inspirados em Cada um Inspirado num deus diferente Ele vai comprar cerveja Vai tomar um Ih, vai ter a mina do Mercadinho Que é uma gata Diga-se de passagem Aí, vocês viram O que os brasileiros fizeram Com a mina do Mercado? Sim, sim Eu fiz isso também Mano, eu achei demais, velho Ela falando que amam os brasileiros E ela é humilde Ela responde a gente no direct É por isso que eu dou moral pra ela, entendeu? Ela é incrível, mano Na moral A DC tinha que parar De focar nesses filmes Tipo Meia Boca E focar na Mulher do Mercado Ela tinha que ter um filme solo O filme da Mulher do Mercado É melhor do que o da Capitã Marvel Então Falando em filme Meia Boca É verdade que a gente vai fazer Um filme do Homem Borracha Ou uma mina organizando o mercado? Eu prefiro ver uma mina organizando o mercado Se a DC for fazer um filme do Homem Borracha Vai ser pra pagar Todos os filmes anteriores Que ela fez até então Parabéns, Calão Parabéns, você ganhou o filme de melhor Tocadinho de hoje Obrigado, gente Foi feliz Mano, eu acho os filmes antigos maravilhosos, mano Man of Steel Você é louco, mano É um negócio que eu assisto Já com um balde E um rolinho de viva com a toalha Pra tirar minhas lágrimas Aquela cena do Superman Voar, mano Vocês lembram daquela frase Do pai do Superman no filme Falando que as pessoas vão tombar Vão brigar Mas no final eles vão se unir a você Com o sol Nossa, que fantástico Mano, se eu te falar Que essa frase Ela vem da HQ Superman Grandes Astros Caralho Você já leu o Superman Grandes Astros? Zack Snyder, né, mano? Mano, se você não leu o Superman Grandes Astros Eu recomendo até pras pessoas Que estão assistindo Escutando a gente Assistam a animação Superman Grandes Astros Cara, se você não chorar no final disso Você não é humano Bom É isso aí, galera Queria agradecer aqui E ter a paciência De acompanhar a gente até aqui Eu queria deixar Meu boa noite E agradecimento Agradeço muito Meu querido Matheus Que não tinha obrigação Nenhuma de estar aqui Ajudando Não, que isso, velho Eu gosto bastante Agradeção Eu fico abismado Com o conhecimento Que o Léo tem, cara É impressionante O Léo é sensacional Mano, é aquele esquema Eu nasci com uma HQ na mão Tinha que usar O Léo Para parar com essa guerra De DC e Marvel Na internet Que o pessoal Às vezes não conhece Porra nenhuma E fica falando bosta Por aí Eu só acho Mano Se eu pudesse Educar as pessoas Eu ia chegar e falar Olha Você quer gostar de Marvel De DC Tranquilo Você pode gostar das duas Entendendo que a DC é melhor Suave Polêmica Concordo Não, aí o pessoal Quer debater com Não As HQs da Marvel São melhores Eu pego uma Vem nesse esquema Do quadrinho A DC tem 200 a mais Que a Marvel Eu só falo isso Tá bom Vamos deixar a polêmica de lado Matheus Deixe seu boa noite Boa noite pessoal Valeu pela presença aqui Eu acesse de coração Editar isso aqui E é nóis Se eu puder Eu vou ajudar aqui E nos vídeos também Léo Deixe seu boa noite Cara Eu quero deixar meu bom dia E meu boa tarde Porque eles nunca vão me escutar Vai escutar isso à noite É verdade É Faz sentido Então bom dia Boa tarde Bom café Bom almoço Boa janta Eu só quero dizer novamente Que o Cairão Parece muito com o Batwing Eu vou pesquisar A capa desse podcast Poderia ser um Batwing Gostei Gostei Um Batwing Pode melhorar A filme da Capitã Marvel Porque as pessoas só vão entender essa piada Se elas virem o negócio até o final É Muito bom Gostei Agradecimento também A meus queridos Renan Felipe Morido E Joana Que tiveram que sair Mas agregaram bastante A nossa primeira episódio E o Richard também Que deu várias risadas Sim sim O que mais A pessoa Foi o Richard Abraço A pessoa que roubou a cena Filha do Astell É roubou a cena Porque eu mutei ele Quando ele ficava fazendo barulho E o outro mano também Então vai aparecer mais no começo Não tem problema Mas é isso aí galera Boa noite Daqui uma semana a gente volta Sim vai ter um episódio por semana Fique com o papai do céu